O que você acha? Nada mal, mas minha casa ainda é melhor. Hum, eu também quero. Ei, não espia. Sua casa vai derreter quando começar a chover. O que você fez? Toma! Por quê? Você vai se arrepender. Trum! Menina, se acalmem. Você não pode fazer isso. Deixe-me dar uma olhada. Está tudo bem. Vamos sortear as casas dos sonhos pra vocês duas. Me mostra. Podemos realizar o seu sonho. O que vocês acham, meninas? Opa! Ei, dia! Acho que essa é a sua cor. É! Já encontrei os vídeos. Mas temos um problema. Não temos tinta. Vocês podem confiar em mim. Vamos pegar um pouco de cor do céu estrelado. Trum! Trum! Pronto! Vamos passar a pintura. Tão bom! Juntas vamos pintar mais rápido. Cor perfeita! Vamos ao trabalho. Certifique-se de que não há espaço em branco. O que você acha? É tão divertido. Você é a primeira. Ok! Pronto! Vamos largar os rolos. Ótimo! Que tal decorar nossa casa? Trum! Trick! Uau! Há uma constelação inteira. Você vai me ajudar? Claro! Mal posso esperar. Ótimo! Bom trabalho. E aí, vizinhos? Uau! Tão bonito! Você acha que podemos fazer o mesmo? Melhor ainda! Mas não temos tinta. O sol vai compartilhar. Nossa, que brilho! Como planejamos? Vamos! Vamos trabalhar! Finalmente! O que deu de errado com o rolo? O sol tava muito quente. Ah! Estamos com problemas! Trouxe gelo! Não quero me despedir da nossa casa. Uau! Esfriou! Vamos tentar de novo. Ok, paredes. Chegaram a sua hora. Cor linda! Parece perfeito! O que você acha? Uau! Conseguimos! Hum! Também teremos estrelas? Ah! Eu tenho uma ideia melhor. Que tal uma guirlanda? Mas isso são apenas círculos. E agora? Uau! Legal! Claro! Minha casa é muito mais legal do que a sua. A minha é melhor. Ei! Não discuta comigo! Meninas, vocês têm que ir pra escola. Não se atrasem! Ok, mãe! Anda logo, querida! Ufa! Elas são tão inquietas. Ah! Isso pode ser útil. Excelente cobertura de delhado. Tão macio. E complicado. A bebê vai gostar muito. Noite, você tá bem? Sim! Cheia de energia. Ah! É uma nuvem de tempestade. Ainda bem que eu trouxe uma nuvem. Qual é o próximo? Podemos começar a trabalhar no telhado. Exatamente! Uau! Os quebra-cabeças! Sempre falta uma peça. Mas pra mim, isso não é um problema. Nossa, obrigada pelo presente. Sempre sonhei em colecionar minha própria pintura. Primeiro vou coletar por cor. Ótimo! Com fômera preto em os bolsos, posso fazer um grande quebra-cabeça. Isso vai ser suficiente. Vamos ao trabalho. A bebê vai amar. E a última peça. Pronto! E aí, como tá? Nossa, que original! Deixa eu tirar uma foto. Hashtag DIY! Funcionou? Adorei esse. Você viu o sol? É tão legal! Noite? Ah, tudo bem. Você não sabe do que você tá desistindo. Nisso funciona pra mim. Cresçam, minhas queridas! Ei! Noite, você pode ajudar? Elas precisam de água pra crescer. Não tem problema. Uau! Isso é magia! Esse é suficiente, bebês! Maravilhoso! Suba no telhado. Vai estar mais perto do sol. Eu gosto disso. Noite! Uau! Tão brilhante! Ei, vai devagar! Tô prestes a queimar. Que vizinha ótima! Queria poder me proteger dos raios. Preciso pensar. Ah, vamos lá! Bem, 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 bem. O que eu preciso? Posso te ajudar? Ah, sim! Preciso de uma tampa redonda. Entendi! Que tal essa? Ah! Hum, não é isso que eu quero. Espera. Estou construindo uma casa e preciso fechar a janela com alguma coisa. Ah, agora entendi. Aqui tá a pokebola. É a moda da temporada. Não, você não entendeu. Preciso de água que se pareça com a lua. Você tem? Ah! Deixa eu verificar ali atrás. Essa coisa? Uau! Exatamente o que eu tava procurando. Esse é pra você. Senhora, não dá. Custa mais caro. Ah, é mesmo? Você pode me dar um desconto? Ok. Podemos fazer dois pagamentos. Será que vai dar certo? Ah, perfeito. Combinado. A lua é sua. Obrigada. Tchau. Dinheiro? Estou manifestando você. Ufa. É hora de voltar. Finalmente chegamos em casa. Você gostou do novo lugar? Ótimo. Agora vamos entregar tudo. Não se mova. E mais um pouco. Ei, o que tem de errado com você? Oh, não. Tá sem carga. Ei, Dia. Eu preciso da sua ajuda. Você pode carregar, por favor? Claro, mana. Tron, check. Ah, desculpe. Era tudo que eu tinha. Não é suficiente. Ah, eu tenho outro jeito. Precisamos de curtidas. Oi, pessoal. Tudo que vocês precisam fazer é curtir esse vídeo. Vamos ajudar juntos. Uau, funcionou. Você é melhor. Obrigada. Ai, tá funcionando. Agora a minha decoração será segura. Ufa. Bom trabalho. Os raios não vão nos incomodar. Uau. É realmente bem bonito. Nossa casa também poderia usar algumas coisas novas. Tenha uma ideia. Olá. Entrega de flores. Isso é pra você. Que fofo. Obrigada. Tenha um bom dia, senhora. Só precisamos encontrar um lugar pra elas. Boa noite. Espere. Ok. Mais rápido, por favor. É isso. Um jardim frontal na janela. Não é adorável? Oi, mana. Me devolvo as flores. É o seguinte. Estamos com problema. Oh, não. Vocês se sentem muito mal sem sol. Ai, sinto muito. Acho que podemos resolver isso. Drone, check. Bem melhor. O jardim tá florescendo de novo. Uau. E acho que também poderíamos usar uma moldura de janela. Hum, que cheiro. Simplesmente perfeito. Eu tô tão feliz. Noite, o que você acha da minha casa? Hum. Nada mal. Quem é esse? Uma teia, hein? O que você quer? Tire as mãos da minha casa. Dia, pega. Experimente isso. Vamos, mais uma vez. Ei, meninas. Calma. Ai. Eu não consigo. Mana, como você está? Você tá bem? Ah, vamos. Não temos tempo. Ah, ela é legal. Se você tocar na minha casa, eu prometo que você vai se arrepender. Espera. Essa é a sua casa? Sim. Você deveria escrever em algum lugar. Vai embora. Ouça. Ele tá certo. Hum. Eu sei. Vamos fazer as placas. Encontra a sua. Ah, legal. Vamos escrever. Eu tenho as letras. Pega. Você é tão generosa. Podemos decorar. Boa ideia. Ufa. Solzinha de novo. Quer trocar? Não me importaria. Ótimo. Bem melhor. Todos saberão de quem é esta casa. Onde está o dia? Pronto. Eu acho que é ótimo. Como eu faço pra pendurar? Gama de mascar. Não quero jogar você fora. Vamos. Parece que não é suficiente. Talvez duas? Não. Posso te ajudar, mana? Deixa eu pendurar. Sério? Ei. Deixa eu fazer o meu trabalho. O que você faria sem mim? Agora não vai cair. Forte como eu. E eu? Você precisa de academia. Um pouco de condicionamento físico. E você vai se tornar mais poderosa. Assim? Ainda mais fácil. Basta esticar os bíceps. Nada complicado. É isso. Vai ficar mais forte. Uma loja de esportes? Ai, é preciso de músculos fortes. Você tem algo pra isso? Claro. Comece com esses pesos. Aqui. Com isso você vai ficar mais legal do que o Schwarzenegger. Uau! Valeu. Ah, bom. Você vai chegar lá. Passo a passo. Por favor, senhora. Obrigada. É suficiente? Ah, não precisa pagar. Trabalhamos pra que nossos clientes sejam felizes. Primeiro treino é grátis. É isso. E estou pronta pra me tornar mais forte. Ai, que pesado. Vou mesmo precisar de tudo isso? Uau. Do que que isso é feito? Pesa uma tonelada. Um pouco mais. Ótimo. Agora estou pronta. Com o que devo começar? Um aquecimento. Tenho que ter certeza de que não vou ter fermentos. E logo vou ficar forte como a noite? Um pouco constativo. Não, não. Isso não vai funcionar. Troca suas roupas. Ah, sim. Invista primeiro. Você pode fazer aquilo? Uau, você é incrível. Experimenta. Ah, o quê? Como você faz isso? Essa gosta de me manter em forma. Ok, vamos aquecer. Ufa. Agora vamos complicar. O que você acha? Deixa eu tentar. Construa músculos primeiro. Obrigada. Vou descobrir sozinha. Pare. Vai ficar tudo bem. Ok. Sim, se eu já volto. O que ela está fazendo? Ela está treinando. Você já chegou? Você precisa relaxar. Deixa eu cuidar disso. Pronta? Tronchei. Aconchegante, né? Isso não é tudo. Aqui está. Beba seu chocolate. Relaxa. Vou ler um conto de fadas pra você. Era uma vez. Chato. Ela não percebeu. Está tão claro e vazio aqui. É hora de consertar isso. Eu sei o quanto ela adora escrever contos de fadas. E esse é um bom lugar pra isso. Ela vai amar. Perfeito. E viveram felizes. Noite, você está aqui. Uau, que espaçoso. Mas precisa de mais detalhes. A noite adora doces. Tenho certeza de que ela vai ficar feliz. Vamos adicionar alguns posters vintage. Legal. E agora a noite vai brilhar mesmo no escuro. Os treinos ajudaram muito. É tão bom aqui. Tenho certeza de que a noite ficará feliz. Tudo é do gosto dela. Uau. O que eu devo acrescentar? Já sei. Uma prateleira é sempre uma boa ideia. Especialmente uma pros prêmios. Parece perfeito. Espero que a minha irmã goste. Oi, Dia. Olha só o que eu fiz pra você. Você primeiro. Você não. Eu vou. Eu também. Nossa, é tão legal aqui. Eu nunca sonhei com isso. Incrível. Como ela fez isso? É tão bonito. E aqui está tudo o que eu amo. Essa é a melhor casa do mundo. Ei, sai daqui. Eu cuido disso. O que aconteceu? Está tudo bem. Eu cuido disso. Se eu soubesse que você é tão pesada, pegaria um táxi. Me deixe em paz. O que eu fiz pra você? Ufa. Finalmente. Bem, é hora de lidar com os insetos. Pare. Eu estou te implorando. O que é que você fez? Esse é apenas o começo. Você entrou na minha teia, aranha. Cuidado, por favor. Ok, pessoal. Estão prontos pra jogar? Por favor, não nos torture. Vou te dar uma vantagem. O laser? Ou lança-chamas? Tudo bem. Essa é a minha caixa. Espero que ela não me encontre aqui. Vamos verificar essa caixa. Um cheiro de fritura. Não, não sou eu. Socorro, eu estou queimando. Ei, Vandinha. É hora de refrescar você. Ei, isso é uma piada? Ok, vou verificar o tanque. Ah, acabei de preencher. Essa Vandinha e seus brinquedos. Tenho que sair daqui. Espero que a garantia não tenha esperado. Aqui está a minha tábua de salvação. Chega de AliExpress. Ok. Dessa vez você não pode se esconder de mim. Exatamente o que eu preciso. Ai, aí é muito pesado. Vamos brincar de esconde-esconde, Angry Birds. Eu não gosto disso. Espero que não me machuque. Onde eles podem se esconder? Eles devem estar em algum triângulo. Tome isso! Ei, acabou de sair da lavanderia. Pode lavá-la em suas lágrimas. Isso não é engraçado. Sr. Parker, você vai ficar bem. Não se preocupe. Eu não diria isso. Mãozinha, peguei. O que é isso? Ok, ok, ok. Ótimo trabalho, mãozinha. Eu vou lidar com isso sozinha. O que temos aqui? Dá pra mim? Por favor, não! Ok, amigo. O quê? Tudo bem. Vou tomar só um pouquinho. Como uma picada de mosquito. Vamos, mãozinha. Já terminamos por aqui. Espero que ela não me encontre. Que cheiro é esse? Sangue? Deve ser meu. A qualquer custo. Eu sabia que daria certo. Agora você não pode fugir de mim. Hahaha. O peixe está na rede. Pessoal, por favor, me ajudem. Deixe seu like se você quer que eu saia dessa armadilha. Tudo bem. Abaixe o periscópio. Vai você. Ok. Essa rodada é sua. Parece que ela se foi. Vamos fazer uma surpresa pra ela. Eu amo surpresas. Quem vocês pensam que são? Copperfield? O que é aquilo? Ah. Vamos ver como as sereias conduzem eletricidade. Vamos ao que interessa. Pronto. Comece. Comece. Funcionou. Bandinha agora é um para-raios. Corre. Tá trancado. Mas encontrei uma saída. Cuidado. Me deixa escapar. Ei. Eu disse pra você ter cuidado. E agora eu vou ficar com uma toma. Shhh. Olha pra baixo. Acho que é a melhor abrigo que podemos encontrar. Perfeito. Uma estrela minha. Tão bonita. Então é isso que chamam de febre estelar. Eu não posso acreditar. O mesmo caixão que eu tenho em casa. Se esconde. Para onde elas foram? Bem, espero que a minha intuição não me decepcione. Vamos testar o martelo juntos? Por onde começamos? Tão pesado. E agora tudo em brilhos. Sou horrível. Ok. Essas duas pediram. Vamos tocar sua última música. Que música maravilhosa. Uau. Cante junto comigo. Quem tá uivando aí? É horrível. Eu sei que você não vai parar de cantar. Bingo. Conheço todas as suas fraquezas. Ai não. Só isso não. É hora de tirar o lixo dessa sala. Vamos. Você está fora do seu jogo. O que eu devo escolher para essa rodada? É chato. É muito simples. Ah, e de onde você é? Pikachu! Oi? Vem aqui. Eu não quero muito. Nossa, que caixa linda. Quer casar comigo? Acho que somos um casal ótimo. Dinamite é clássico. Especialmente quando você precisa fumar as pragas. Onde ela está se escondendo? Vamos ver. Oh não. Ela sabe onde eu estou. Apenas não dessa forma. Adoro o cheiro de pólvora pela manhã. A contagem regressiva começou. Vamos ver se você consegue sair daqui a tempo. Vou me sentar melhor. O que eu devo fazer? Ai, já sei. Betsy, você precisa... Vou ir. Espero conseguir. Caras legais não olham para explosões, mas deveriam. O quê? A dinamite já deveria ter explodido? O quê? De novo? Ok, sem mais jogos. É hora das ações drásticas. Onde ela está? Segurança em primeiro lugar. Pica, pica. Bem-vindo ao Texas, meninas. Oh não. Hora de tirar a blusa. Minha estrelinha. Você é uma aberração. Obrigada pelo elogio. Que dia maravilhoso. Acho que encontrei outro jogador. Hora de arrasar. Jogadores, preparem-se. O que é isso? Tanta fumaça. Eu não me sinto tão bem. Onde eu estou? Ah, não. É o covil de bandinha. Ferramentas divertidas? Aqui não tem graça. Ai, depressa. Eu preciso me esconder. Mas onde? Ocupado. 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 Tudo bem. Eu preciso achar um lugar mais rápido. Não tenho tempo. Espero ter conseguido. Mãozinha. Eu preciso da sua ajuda. Encontre aquela vampira. Está claro? Entendi. Estou começando. Talvez aqui. Ei, você é uma vampira? Para com isso. É delicado. Tudo bem. Quem é aquela? Por favor, não me machuque. Acredite. Não vou. O que você está fazendo? O que você quer dizer? Estou fazendo uma piscina para os meus peixes. Não! Bom apetite. Ai, por favor. Socorro. Isso é engraçado. Ok, já chega. Eu sei onde você está. Oh, não. Ela parece estar furiosa. Meu brigo agora é como um queijo suíço. E daí? Ela está aqui? Oh, não. Quem está aí? Ai. Ok. É hora de ir embora. Não entendo. Espera um minuto. É isso. Você não tem para onde correr. O quê? Ela fugiu? Por que você simplesmente não desiste? Ai, foi por pouco. Aqui está você. Não terminamos o jogo. Ai! Pare. Desacelere. Luz vermelha. Sério? Aguarde o sinal verde. Ok. Você pode ir. Obrigada. Tchau. Mais rápido. Antes que eu me encontre. Acho que encontrei o lugar perfeito. O que é isso? Talvez isso pare a perseguição. Isso é estranho. Sem placas. Ah, não. Quer dizer... Salve-se. Acho que ela não vai me procurar aqui. Sem tempo para escolher. Espero que dê certo. Onde ela foi? O que temos aqui? Como ela sabia? Hora de testar as minhas armas experimentais. Vamos ao que interessa. Eu não aguento mais. Para. Onde você vai sem calça? O quê? Ai, que pena. Corações, Huggy. Isso é uma surpresa. Ela se distraiu. É hora da vingança. O que foi? Como isso é possível? Vocês colocaram a venda? Onde você está? Vamos fingir que isso não aconteceu. Sem vestígios. Sem testemunhas. Ninguém se atreve a zombar de mim. Isso é horrível. E agora? O truque da serra. Tcharam! O quê? Onde ela foi? Eu tinha certeza que ela estava aqui. Ela não vai me encontrar aqui. Uau! É um abrigo perfeito. Ei, tira as mãos de mim. Ai, que dia. Ok, é isso. Você não quer um bom sentido. Nós faremos no sentido do alho. Ai, isso fede. Pega, menina. Que seré esse? Isso é alho? Eu estou sufocando. Obrigada por sair. Oh, não. Como eu poderia ter esquecido? Ai, eu simplesmente não consigo. Opa. Não precisamos das luvas agora também. Ela deve estar aqui. Você! Vem comigo. Oh, oh. Um alarme? Hum, parece que eu estou a salvo. Perdedora! Você não pode fugir com isso. Exatamente. Você não se importaria com uma garrafa de sangue fresco, certo? Fresco? Vamos. É por conta da casa. Só um gole! Pega um canudo. Obrigada. Não preciso. Eu preciso de uma mangueira. Aproveite. Ai, delicioso. Agora, prepare-se para apagar. Oh, não. Bandinha, você está presa. Me siga. Por maltratar o povo de Trumville. A prisão está esperando por você. Perdedora! Então, agora vocês vão dividir o Marcelo. Acostume-se. Vocês estão presas aqui. Ah, não. Eu odeio isso. É tudo por causa dessa bandinha. Você está tentando me assustar? Eu tenho que sair daqui. Mãozinha. Traga-me o que está na mesa dela. Entendeu? Aquele truque do Trum. Aproveite a sua estadia. O quê? Senhora! Eu trouxe! Olha! Mãozinha! Isso não é o que eu preciso. Você é uma dor. Aqui vamos nós outra vez. Não vou brincar de buscar o osso. Eu preciso das chaves. Ok. Entendi. Não é divertido. Tarará! Alerta! Por tentar escapar. Você está condenada à prisão. Para sempre. Mãozinha. De onde suas mãos crescem? Ops. Desculpe. Desculpe. Ei, preto rosa. Quer sair da cadeia? Eu quero sair da prisão. Não deixe ela sair. Recue. Eu vou... Para com isso. Descansa um pouco. Ah, eu vou te pegar. Vou deixar aqui. E nem tente escapar. Vamos, mãozinha. Essa é a nossa chance. A mão está atada. Você não é nada comparada, mamãe. Assista e aprenda. Venha para a mamãe. Voilá. Estou a um passo da liberdade. Finalmente. Achei que não ia sair daqui. Vamos, mãozinha. Onde você vai? Acho que não podemos ir juntas. Pessoal. Ei, volte. Ela deixou isso para mim? É tão legal. Ah, e um bastão. Vai abrir ou não? O almoço é a melhor parte do trabalho. Ah, largue suas armas. Você está me ameaçando com uma banana? Deixe-me tentar. Ah, e agora? É hora de ir atrás das grades. Ela encomendou esse livro no AliExpress? Não entendo. Que língua é essa? Talvez eu esteja segurando errado. Ah, você. Traduza. Hum, interessante. Onde é o cenário que eu preciso agora? Vamos ver. Ah, não. Está em francês. Ok, já chega. Oi, venzinha. Quer me ajudar com o livro? É claro. Não. Até parece. Ah, é mesmo? Ok. O que ela está fazendo? Talvez as quinhas ajudem você a falar? Eu odeio todos os doces. O que você quer, garota? Ah, tá bom. O que é isso? E como você se sente sobre isso? Minha aveia é uma boa escolha pra você? Toma. É nojento até pra mim. Bom apetite. Espera. Ela vai comer? Eu estava errada. Tem gosto de lama de pântano. Obrigada. Não entendi. Isso é um insulto ou é um elogio? Ok, não importa. Agora traduz o livro pra mim. Obrigada, estou cheia. Ah, sua pequena... O que tem de errado, mamãe? Seus braços são muito curtos? Você vai se arrepender. Vou ter que experimentar quando eu sair. Já li tudo por aqui. Ah, parece que recebi um pacote. Eu me pergunto, quem o enviou? Minha família nunca se esquece de mim. Tenho certeza que eles me enviaram algo útil. O que poderia ser? Para de adivinhar, vandinha. Vamos abrir. Um bolo? Isso é tão original. Ninguém procuraria um arquivo sobre um bolo de chocolate. Onde está? Talvez no fundo? Nem mesmo uma gazua? Talvez eu devo olhar sobre a tampa. Parabéns, vandinha. Tão fofo. Agora as minhas mãos estão sujas. Mas doce... Bom, mais um dia acabou. Você terminou? Legal. Agora temos a nossa própria gangue. Seremos os mais legais da prisão. Toca aqui, líder vandinha. Ah, parece legal. O que é esse barulho? Você entrou no território dos Skulls. Ah, que esse mito encrenca? O quê? Um pombo? Tenho certeza que não está aqui para as migalhas de pão. Eu sabia. É um pombo correio. Descansa. Vamos ver. Vamos salvá-la. Isso é o que eu estava esperando. Eu tenho que responder. Se apresse. Ótimo. Posso enviar. Há um trabalho para você. Bom, menino. Vou ir para a família Adams. Ai, isso doeu. Desculpe, querida. Vamos tentar de novo. Uau. Não é meu. Ok, eu tenho uma outra ideia. Onde eu escondi isso? Ótimo. Eu só tenho que assinar. Para a família Adams. Quase eu posso sentir o cheiro da liberdade. Por favor, apresse-se. Ok, ok. Eu não preciso de problemas com os Skulls. Não conte a ninguém. Não consigo te ouvir. O que eu devo fazer? Atendo o telefone. Adoro passear. Enid, eu não consigo te ouvir. Você está sempre no seu telefone. O quê? Eu não consigo te ouvir. Achei que você não ia querer me ver. Mas eu te amo. Eu também te amo, querida. Eu cansei disso. Explique-me o que diz aqui agora. Não, eu não vou. Ah, você quer resistir? Então eu tenho uma cadeira elétrica para você. Hum, você não pode me assustar com isso. Ah, você se acha tão corajosa? Vamos ver então. Me sinto no salão de beleza. É por isso que eu quero ir embora. Me deixa ir. Mas você tem tempo para pensar sobre o seu comportamento. Bruxa, não tem outra saída. Vamos ver como você vai dançar agora. Ah, eu não queria estar no lugar dela. O que está acontecendo lá? Hum, na verdade, é bom a sua maneira. Obrigada, mãozinha. Você quer a cor? Claro. Ótimo. Eu também queria fazer as unhas. Será que eles têm uma bola de caveira? O quê? Crânio? Você pode escapar pela ventilação. Sério? Obrigada, caveira. Vou tentar. Vamos ver o que temos aqui. Hum, estou sentindo o vento da liberdade. Vamos! Abra! Ah, ufa! Basta abrir. Parece que está travado. Tudo bem. Mãozinha, me ajude. Você está puxando ou o quê? Está muito firme. Eu sei o que fazer. Eu realmente espero que sim. Uau! Isso pode ajudar. Vem, Avandinha, sua vez. Obrigada. Agora vamos fazer isso mais rápido. Mãozinha, você está brincando comigo? Eu tenho um plano B. Tente. Você é rápido para corrigir seus erros. Vamos. Tudo bem. Sua hora chegou. Uau! Como eu faço para desligar a energia? Bem, é isso. O caminho para a liberdade está aberto. Adeus, prisão. O quê? A caveira me enganou. Vou ter que ficar um tempinho. Tudo bem. Vou decifrar esse código. Dócias me ajudam a pensar. Acho que eu preciso de mais rasquinhas. Não sobrou mais nada? É fácil de resolver isso. Vem para a mamãe, querida. 46, 47. Não tão rápido, Vandinha. Está tão gostoso. Eu não consigo parar. O quê? Hora de pegar mais. Eu não vou mais pedir para o Green para patrulhar. O que é isso? Quer um lanche? Você sabe, né? Não me importo. Solta! Isso dói! Sem dor, sem ganho. Ai, como eu sou bom. Quanto tempo mais eu tenho que ficar sentada aqui? Eu tenho que esticar as pernas. Uau! Vou ficar aqui sentada até ficar velha? Não. Preciso sair agora. Hora de cuidar de tudo. Gancho de cabelo. Você nunca me decepcionou antes. Toma, mãozinha. Você tem dedos de ouro. Estou indo. Ninguém à vista? Tudo limpo. Ok, cadeado. Abra. Bom trabalho. E aonde vamos? Apenas pensei que deveria deixar um pouco de ar entrar na cela. Vou colocar tudo de volta. Muito bom. Agora me dê a chave. Isso é uma armadilha. Pegue. E é tão bom. Correio para uma garota malvada. Toma isso. Tem certeza de que não é pra você? Eles rejeitaram o meu pedido de perdão? Sem chance. E aí, pessoal? Vocês podem me ajudar? Curta esse vídeo e o juiz vai me perdoar. Por favor. Eu já tentei de tudo. Eu já tentei de tudo. Nada funciona. Eu nunca mais vou ver o Papo Longo X. Querido, sinto toda a sua falta. Estávamos tão bem juntos. Querido. Eu sou muito triste. O que eu devo fazer sem você? É tão trágico. Bandinha. O que você está fazendo? Mestosil Farid. Forças das Trevas. Tragam o Papo de volta do outro mundo. Bom. Espera. O que você... Meu querido papai. Estaramos juntos novamente? Ah, Bandinha. Vem até mim. Você é a melhor. Ei. Talvez você queira me deixar sair? Ok. Ela fugiu. Não se preocupe com isso. Mãozinha. Você é simplesmente o melhor. Eu sei, senhora. É liberdade? Ah, não. A polícia vai estar aqui em um segundo. Parece que escapei. Eu preciso de um disfarce. Ah, eu sou tão sortuda. Trum, trick. Não é isso. Se alguém perguntar, eu estava apenas andando por aí. Não acredito no que eu vejo. É você. É Bandinha, certo? Sim. Eu sempre sonhei em ser como você. Eu tenho até um plano. O que você acha? Se você fizer tudo o que tem aí, você vai se tornar eu. Como que eu faço pra fixar? Claro. Os pregos e o martelo. A maneira mais confiável de fazer isso. Ah, isso dói. Martelo estúpido. Ei. Quê? Você vai me ajudar? Certo. Segure e não se mexa. Ah. Eu acho que tá perfeito. Obrigada pela ajuda. E desculpa de novo. O Tik Tok todo tá fazendo o baile de Bandinha. Nossa. O quê? Luta sem regras, cruel e impiedosa. Vamos, mãozinha. Vamos. Você consegue. Empurra. Mais. Eu tô tão preocupada. Ei. Quem você acha que vai ganhar? A mão da mamãe? Ó, mãozinha. Vamos, mãozinha. Sim. Ali. Bom trabalho. Sim. Você fez um ótimo trabalho. Ah. Eu realmente preciso de uma reforma da Bandinha. Isso mesmo. Isso mesmo, cabelo. Eu vou comprar uma peruca como o Jeff. Essa sim. Ah, foi rápido. Vamos ver. O quê? Onde tá a peruca? Ah, não. Isso é uma cabeça? Você tá bem? Ufa. Tudo bem. Ah, sim. Incrível. Ei, papai. Papai, levanta. Ei. Por que meu cabeça dói tanto? Com quem eu pareço agora? Não sei. Vovô? Você parece o vovô. Eu pareço a Bandinha. Você gostou de como Caroline se transformou de nerd em Mommy Long Legs? Você já fez alguma peça legal? Responda esse comentário aqui embaixo. Não esconde tudo sobre isso.